E aí galera, vim aqui trazer uma informação muito útil hoje para o pessoal aí que curte muito ciclos africanos, para quem cria ciclos africanos e está muito afim de estudar mais, se aprofundar nos estudos sobre as espécies dos lagos Malawi e Tanganyika Galera, vim aqui hoje falar do grupo de WhatsApp, do grupo de Facebook, Instagram, do grupo Biotopo Malawi Galera, o Biotopo Malawi é o maior grupo de ciclos africanos do Brasil Quem sabe é até um dos maiores grupos do mundo relacionados a ciclos africanos Esse grupo já está ativo desde 2014, ou seja, já está há 5 anos aí na atividade São 3 grupos, é o grupo nível 1, nível 2 e nível 3 Ah Matheus, como é que funciona esse negócio de nível 1, nível 2 e nível 3? Nível 1, cara, é para aquele cara que está chegando agora, que não manja muito ciclos africanos Está querendo aprender, está querendo evoluir no hobby Ou aquele cara que já tem um aquário, mas não está com aquele layout ideal, aquele layout bacana Ou está com a fauna um pouco irregular, e está querendo evoluir O grupo nível 2 já é aquele grupo para o pessoal que já está um pouco mais evoluído Já está com um layout bacana, mas de repente já está com uma deficiência De repente nos parâmetros, ou de repente na fauna está com algum peixe que não é compatível com o outro Mas já está com aquele layout, aquele hardscape ideal para os ciclos africanos O grupo nível 3 é para aquela galera que já é referência no mundo dos ciclos africanos Está com aquele aquário perfeito, ideal, com a fauna totalmente compatível E que provavelmente possa ajudar a tirar as dúvidas de muitas outras pessoas Ou seja, o grupo biótipo malau é praticamente uma formação, vamos dizer assim Uma formação para o pessoal que quer criar, que cria ciclos africanos E que é essa profundidade nos estudos Eu ingressei nesse grupo faz uns 2 anos, se eu não me engano Assim que eu ingressei, eu já criava ciclos africanos Eu já tinha um aquário com ciclos africanos Meu aquário era até um aquário que eu tinha Comecei com um aquário de 100 litros Que hoje é um aquário hospital, minha quarentena E depois eu passei para um aquário de 220 litros Que tinha 1,40m, 40m e 40m Quando eu já tinha esse aquário de 220 litros Foi que eu entrei nesse grupo biótipo malau E na época não era biótipo malau, era outro nome Era o Aquantunes E foi a época que eu entrei Foi até o irmão Tiago Antunes Eu devo muito a esse cara O cara me ajudou bastante nos estudos, na evolução do meu aquário Nas dicas, nas ideias Sempre eu perturbei muito já o Tiago Perguntando também sobre sites desconfiáveis para poder estudar e tudo mais E foi aí que começou a paixão por ciclos africanos A minha paixão por ciclos africanos começou a aumentar Porque o grupo, como eu vi aquele monte de aquário bonito Aquele monte de pessoal que entende realmente Tinha aquele pessoal que estava lá interessado a evoluir Estava focado em evoluir mesmo no mundo dos ciclos africanos Eu comecei a gostar mais e mais das espécies Eu vi que não era só o peixe pessoal Acho que se queria ficar um peixinho bobinho Você bota lá, não tem que fazer praticamente nada Mas não é mano O bicho exige bastante estudo Quanto mais próximo da natureza você vai Melhor é o comportamento do seu peixe dentro do aquário E assim por diante Galera, e todas essas informações Ou melhor, a grande maioria delas eu peguei lá no grupo Com a galera que na época Na época não, ainda é bem mais experiente do que eu Temos muitas referências aqui do Brasil nesse grupo Tem por exemplo aí o André Adonassan Que é um dos administradores, é um cara que manja muito Tem o Gautam Tem o pessoal da... o Alexandre da Red Dragon Tem um pessoal bacana lá no grupo Que entende muito Tem o Rui Sampos, que é lá de Portugal O cara manja muito, tira cada foto espetacular E eu tenho certeza que todo mundo que cria ciclos africanos Mas ainda tem dúvidas Que entrar lá no grupo vai conseguir sanar todas as suas dúvidas Então galera, se você tem o interesse de ingressar nesse grupo Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O meu número Vou deixar também o número do André Que é um dos administradores O cara é muita gente boa Pra entrar em contato E assim a gente te redirecionar pra um dos grupos Da Biotopo Malau Vou deixar abaixo também o link do Instagram Beleza? Pra quem quiser acompanhar as fotos Lá eu tô postando o aquário Dois membros dos grupos E também vou começar a postar algumas informações Sobre ciclos africanos, sobre o Lago Malau e Tanganyika Sou eu que administro obviamente O Instagram da Biotopo Malau E a seguir galera Eu vou deixar um videozinho pra vocês aí Pra vocês acompanharem alguns dos aquários Que nós temos lá no nosso grupo da Biotopo Malau Peguei os que eu mais gosto Do grupo Mas tem muito aquário top Muito aquário bem montado Muitas espécies raras de ciclos africanos Nós dificilmente veremos aí com facilidade Beleza? Então, muito obrigado por serem inscritos no canal Pra quem não é inscrito Se inscreve aí Fica embaixo Vai lá, vai lá Estamos com quase 650 inscritos aqui no YouTube Não se esquece de deixar o like E compartilhar o video com o seu amigo Que cria-se clifricano Mas ainda tem algumas dúvidas Valeu galera Fique com Deus e fui! 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 Fique com Deus e fui!